Olha, rápido, sem perder tempo, eu giro com a informação, Jonas me chamando. Agora, a apreensão de aves. Aves, não é galinha nem galo, como foi da outra vez. Agora são pássaros, né, Jonas? Exatamente, pássaros silvestres da nossa fauna aqui do sertão como um todo. Essa apreensão foi feita pelo pessoal do Batalhão Ambiental em uma comunidade ali no Valentina de Figueiredo. Eu vou pedir para o Berga mostrar para a gente, olha. Olha os pássaros aqui na caçamba ainda do carro do Batalhão de Trânsito. E quem estava nessa apreensão aqui é o subtenente Waldenilson, que vai explicar para a gente. Essas aves estavam aonde? Essas aves se encontravam no interior de uma residência exposta. Inclusive, a gente fazendo patrulhamento, visualizamos, né, e isso aí é flagrante e se configurou o clima ambiental. No caso, vocês fizeram a apreensão das aves e trouxeram aqui para a central? Isso, as aves foram apreendidas e o cidadão, o infrator, foi conduzido até a central para as devidas providências. No caso, ele é ouvido no termo circunstanciado e depois liberado? Isso, é feito um termo circunstanciado. E após ele ser ouvido, assina o termo e é liberado. Agora aqui a gente pode observar que tem um papa capim, tem um concris, um pinta silva, né? Isso, tem ecurió, tem caboclin e várias outras espécies que são nativas da nossa fauna. E qual vai ser o destino deles agora? Essas aves são apreendidas através de termos e encaminhadas aos setas, que é o centro de triagem de animais silvestres do IBAMA, do órgão federal, e depois soltas na natureza. Passa um período de quarentena e depois soltas? Isso, passa um período. É de quarentena e depois são soltas na natureza. Muito obrigado pelas informações. Estão aqui as informações do pessoal feito pelo Batalhão Ambiental. Eles que são vigilantes, hein, gente? Se você souber alguma coisa, então é bom estar aqui o subtenente aqui, a nossa equipe. Deixa eu mostrar aqui os pássaros bem direitinho para a gente poder encerrar essa matéria. Olha só as gaiolas aqui, rapaz, e os pássaros, né? Inclusive, eu vou puxar aqui a gaiola um pouquinho, para que a gente poder mostrar aqui. E olha só, que pássaro belíssimo. É um concris. É uma ave típica aqui da nossa região, do Nordeste. E essa outra gaiola aqui do lado de cá, vou afastar só um pouquinho, para tentar mostrar, é um azulão. Um azulão, um pássaro que também quase foi extinto. Deixa eu tentar passar por aqui, só para a gente tentar. Olha só, que pássaro bonito, gente. É um azul completamente diferente, mas eu vou pedir para o Berger vir para o lado de cá. Tem até um canário, gente, aqui, olha só. Um canário. Inclusive, ele está já ficando bem amarelinho, olha. Que coisa linda, gente. E agora, todos esses pássaros vão voltar para a natureza. E mais na frente ali, olha, um Pinta Silva, né? Pinta Silva é um pássaro muito cantador, lá o marronzinho e preto ali. É um pássaro muito cantador, que vale uma fortuna, viu, gente? Isso no câmbio negro aí, no mercado negro das pessoas que lidam com essas aves, elas valem uma grana. Mas está aí a polícia ambiental, não se meta a besta, não. Porque, galera, se descobrir onde tem um pássaro, onde tem um animal silvestre, uma ave silvestre, eles vão buscar. Esses agora vão passar um tempo nos setas e depois vão voltar para a natureza. É com você, Fábio. Obrigado, obrigado, Jonas, pelas informações. Está aí, olha, a caminete cheia de gaiola com os pássaros apreendidos.